E o presidente Lula já está a caminho de Madri, onde se encontra com o primeiro-ministro espanhol e participa de um evento com empresários. Quem está lá na capital da Espanha e traz as informações para a gente é a repórter Jéssica Gonçalves. Bom dia, boa tarde para você, Jéssica. Oi, Vanessa, muito bom dia para você e para todo mundo que acompanha a gente. Bom, aqui em Madri são cinco horas a mais, portanto, uma da tarde. O presidente Lula já deixou Lisboa e a previsão é que ele chegue daqui a pouquinho na base aérea de Torejón. Depois ele vem aqui para este hotel, onde vai ficar hospedado. O primeiro compromisso de Lula na capital da Espanha hoje à tarde será um encontro com as centrais sindicais. Em seguida, ele se reúne com empresários na Casa América, que fica aqui perto na Praça de Sibeles. Amanhã ele visita o presidente do país, Pedro Sanches, e tem um almoço também com o rei da Espanha, Felipe VI, no Palácio Real. Durante a visita do presidente Lula a Madri serão assinados quatro acordos. São eles um memorando de entendimento na área da educação superior, um acordo de cooperação entre os ministérios do trabalho, um convênio na área de seguridade social e um acordo em pesquisa científica. Os dois países também devem conversar sobre a realização, sobre as expectativas para a realização do acordo Mercosul-União Europeia, já que a Espanha vai presidir o Conselho Europeu no segundo semestre deste ano. De acordo com o governo federal, a Espanha é o segundo país que mais investe no Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos. O comércio entre os dois países ultrapassou 13 bilhões de dólares em 2022, com um superávit brasileiro de 6 bilhões de dólares. Vanessa, eu volto com você. Ok, Jéssica. Obrigada pelas informações e bom trabalho.